Primeiramente, só queria pedir desculpa aqui por não ter postado o vídeo de novo Faltou o vídeo de ontem de novo, desculpa eu dormi Tô gravando às 6 horas da manhã, mano Vindo aqui um front time Tava muito cansado mesmo, mano, foi mal Enfim, vamo lá Bom, a gente tá aqui no Dragon Ball Z Cracker de novo Que eu tô faz quase 3 semanas preparando o vídeo de 100% Que é a última quest absurda que a gente tem pra fazer no jogo Tá demorando, mas vai sair, acho que daqui a uns dias Bom, só queria mostrar uma coisa aqui que eu aprendi, mano Antes de tudo, se liga, ó Pra gente fazer o que eu quero aqui, a gente tem que matar todos os bichinhos aqui Beleza, vamo ver se vai dar certo, é a primeira vez que eu vou fazendo Eu vou ter que destransformar Quase não sai a palavra Agora é só matar esse daqui A gente vai matar assim, ó Nossa senhora, tá quase Consegui! Eu acho que eu consegui Eu acho que eu consegui Será? Será? Não consegui, draga O que eu quero fazer é transformar o Goku num mundo aberto Nesse modo de mundo aberto De tentar mais uma vez Acho que agora eu entendi, ó Ó, vamo matar esse carinha aí Vamo deixar os meus amigos matarem ele Ó, eles tão matando, eles tão matando, eles tão matando Não dá muito dano, por favor Foi! Eu acho que foi Foi! Foi, mano! Consegui, velho! Olha que da hora! Tava fazendo errado Você tinha que ficar transformado na forma que você tava Não, tava Super Saiyan 3 Aí você tinha que mudar pra outra forma Sei lá, usar um Super Saiyan 2 Aí ele ia voltar pro Super Saiyan 3 Quando a luta acabasse Mano, que legal, velho! Nossa! Eu não sabia disso, velho! Vou pegar 100% nesse jogo e não sabia disso É bom, você pode jogar com o Goku Super Saiyan 3 Super Saiyan 2 Super Saiyan 1 Quando você quiser Com esse truquezinho aí, mano Nossa, eu não sabia disso Que legal! E olha só Dá até pra andar de carro Com o Goku Super Saiyan 3 Agora esse jogo tá completo, mano Os caras não adicionaram uma forma de você ficar Super Saiyan no mundo aberto As pessoas tiveram que descobrir Mano, que legal! Nossa Senhora! Já adicionou mais vida no jogo pra mim Demorou bastante pra eu conseguir fazer Eu devo admitir, mas valeu a pena Olha que legal! Nossa, eu tô muito feliz! Enfim, mano Vamos direto pro assunto do vídeo de hoje agora O Gokuzinho não vai ser importante, mano Porque hoje a gente vai viajar no tempo Bora lá! Bom, vocês que já assistem meus vídeos de Kakarot faz um tempo Já sabem do Debug Mode, né? Porque você tem várias opções de desenvolvedor do jogo aqui Como, por exemplo, fazer qualquer luta contra chefe Ou até testar as demos do jogo A demo que teve na E3 Primeira gameplay que a gente teve do jogo A gente pode testar aqui Tá tudo nesse pacote de desenvolvedor Que eles vacilaram até e colocaram coisa de DLC Então a gente pode jogar com o Bills Igual eu já mostrei num vídeo aí Então tem várias coisas escondidas aqui Que eles não queriam que a gente visse Que é bem difícil de acessar Igual eu disse Se for um gringo que me ensinou no Discord Eu não sei ensinar de volta Bom, a gente já explorou bastante coisa aqui Mas tem umazinha que a gente não viu ainda Que são os mapas do jogo A gente tem todos os mapas aqui do jogo E muito mais Tem várias coisas bem interessantes aqui Que são secretas Você não consegue nem ver no jogo Então vamos dar uma olhada nesses mapas aqui, mano Bom... Só esperar o Sr. Kaio parar de falar, hein? Esse primeiro mapa aqui É um mapa onde o Gucu luta contra o Vegeta pela primeira vez Esse mapa já tem no jogo Só que o diferencial aqui É que ele tá de noite Olha que bonitinho, mano Eu acho isso muito legal Porque imagina se esse jogo Se fosse tipo um Animal Crossing, mano Que tipo o dia ia passando Conforme você ia jogando Então ele ficava de dia Ficava de noite assim Tardezinha É lógico, não é o propósito do jogo Longe disso Mas cá entre nós, mano Ia ser uma adição bem interessante Olha que bonito, cara As estrelas e tudo É muito legal, mano Nossa Senhora É uma adição que a gente pode ver nos futuros jogos, talvez Se eles arranjaram uma forma de implementar isso Achei que ficou muito bonito isso daqui Bom, agora outro mapa que bastante a gente gosta aqui É a Torre do Karim, né, mano Não é a Torre do Karim Eu esqueço Lá embaixo é a Torre do Karim Aqui é Kami's Lookout Eu não sei como que fala Observatório de Kami Eu não lembro, não lembro o português Enfim, esse mapa tem no Dragon Ball Z Que é que a gente ensina o jogo normal É bem bonito Aliás, eu acho muito legal esse mapa Mas o que a gente quer aqui É esse lugarzinho aqui Com licença, Mr. Popo Nossa, parece que nem tem uma entrada aqui, né, mano Eu lembro que no anime tinha uns quartinhos, né Que o Goten e o Trunks treinavam Nossa Senhora Fica dando volta aqui Me dá labirintite, velho Enfim, a gente não tem uma forma de entrar na sala do tempo, mano Não tem nenhuma forma de a gente entrar Mas Me dá um segundo E Uff Oh Boy Olha só o que temos aqui A sala do tempo, mano Tá só no debug mode esse mapa aqui Por algum motivo É um mapa bem legal A gente tem Olha isso, mano Nossa Senhora Que frio na barriga que deu Não tem nada ao redor Nada Bizarro isso, né, mano O único ponto que a gente tem É a sala do tempo Que é a parte pra voltar, né Mas quando você olha pro lado assim É só nada Horizonte ali Sem nada Meu Deus do céu Será que eu consigo me distanciar o suficiente aqui Pra não enxergar mais esse lugar? Deus me livre, mano Nossa, já tô muito longe, né Que agonia Consigo dirigir um carrinho aqui Olha o carrinho Veio até vermelho, mano Do debug mode Ele sabe que eu tô com Goku Zeno, mano Veio até o carrinho estilizado dele Enfim, mano Muito legal esse mapa, né Mas não tem muito o que fazer, não Só treinar aqui mesmo Muito legal Olha as caminhas que eu tava falando Que o Goku tem o Trunks Eles treinam e dormem aqui e tal, né Aí tem comida aqui pra eles também Muito massa, mano Vou embora antes que o Super Bull Me prenda aqui pra sempre Ok, a porta não abre Mas eu sou o Goku Zeno Vou pros outros lugares de outra forma Bora lá Outro mapa Que a gente pode visitar É Namekusei Corrompida, né Colapsada Que igual tá aqui no debug É o mapa de Namekusei, né Igual a gente tem no jogo A gente tem o mundo, né De Namekusei Só que é ele todo destruído Na luta contra o Frieza e o Goku Pode ver até um Estornado Forcão Cratrina É bem legal esse mapa aqui Porque normalmente A gente não pode acessar ele No mundo aberto Como eu disse Na luta contra o Goku E o Frieza É só luta Não tem como você jogar Com aquele Goku Super Saiyajin No mundo aberto Ainda que o Namekusei explode Assim que a luta acaba, né Mas aqui no debug A gente consegue entrar No mapa de Namekusei Que eles fizeram Tudo bonitinho Tudo explodindo Olha isso Puro caos, mano E a gente pode Visitar ele, mano O Goku Zeno Nem sente essa lava Aqui, mano Faz nem cosquinha Deve ser confortável Uma sauna Aqui pra ele É bem feitinho, né, mano Olha o tornadinho, mano Que bonito Vamos lá nele, mano Tô curioso Nossa, parece que não dá Pra chegar nele Ou eu tô louco? Parece que ele tá se distanciando Cada vez mais Não, acho que eu tô louco Ele tá bem longe mesmo Mano, ele tá muito longe Eu já tô muito empurrando Mano, se esse furacão Tiver som Aí eu vou ficar impressionado Ah não, não tem som não Ah, então eles não queriam Que a gente viesse aqui mesmo Olha que muito louco, velho O bagulhinho O bonecão do poço As pedrona aqui e tal Nossa, eu já tô ficando louco Na moral, tá dando refluxo Ver isso daqui, velho Vamos entrar aqui Embaixo d'água Pra ver se tá rolando um redemoinho Mano, é muito maior do que parece, né Olha isso Eu tô um tempão caindo, velho Caí finalmente, eu acho Ou não Mano É muito grande, velho Pô, bem louco, mano Pro bugar não é bem louco Já me distanciei tanto aqui de Namekusei Nem sei onde estou Enfim, esse é o mapa de Namekusei Quando o Goku e o Frieza lutaram Bem da hora, né, mano A gente poder visitar O bug mode, infinitas possibilidades Muito massa Mas vamos embora daqui Que vai explodir em 5 minutos, né, amigos Olha que louco, mano Eu vou chegar no teto Eu achei que não dava pra chegar no teto Normalmente não dá Nossa, aí eu já tô bugando o mapa De formas irreconhecíveis aqui Tá, eu vou vazar logo Minha sanidade que vai explodir Bom, esse Goku aqui Ele viaja entre as timelines, né Ele é bem parça do Emadaio, mano Tá escrito ali, ó Emadaio Eu sou formado em japonês Olha que legalzinho, mano Tem a cadeirinha dele Acho que a gente não consegue vir Fica meio bugado Ele tá fechado Olha que dano Olha o detalhe do mapa, velho Eu me sinto jogando um jogo de Toy Story, mano Tem uns bagulho mó gigante aqui Que ele usa Olha o tamanho do lápis O tamanho do lápis O tamanho do Goku Quase, velho O telefonezinho, ó Seguindo aqui na tomada Olha isso, mano Que bonitinho Aqui a gente não consegue sair Não consegue sair o cacete Passou entre as paredes Vince negra A gente consegue sim Sair por aqui E ver ele É o outro mundo, mano Tem todos os detalhezinhos Dele aqui Me lembrou bastante O Dragon Ball O Bulls Fury, mano Esse daqui é o caminho da serpente Ou eu tô enganado? Parece ser um caminho Só não sei se é da serpente, velho Porque eu não lembro se O caminho da serpente Dá aqui no lugar do Emadaio Eu acho que não Não, o caminho da serpente Leva pro Senhor Kaiô, né Ah, não tô nem aí, velho São seis da manhã, velho Por que eu ia tá ligando pra isso? Enfim, é um mapa que eu gosto bastante Muito bonitinha a estética Mas vamos embora daqui, mano Gokuzinho não morreu, não Bora Outro mapa que a gente consegue visitar, mano É a Escolinha do Gohan, mano Olha que bonitinho o Goku vindo aqui, velho Na Escolinha do Gohan Ver os trabalhos dele aqui A gente não tem acesso a esse mapa normalmente Ele é só de uma cutscene, se não me engano Mas aqui a gente pode jogar Olha só, mano Dinossaurão Tem uns bagulhinhos japonês escrito Infelizmente tá meio ruim de ler, ok? Senão eu leria Tá parecendo mais árabe mesmo Aqui pra você assistir a aula O mapa é muito bem feito, velho O tamanho das coisas são muito certinhas Aqui é onde o professor dá aula Lembra que eu tá uma cadeirinha pra ele, mano? Que isso, essas escolas do Japão O mapa mundi Será que é o mapa mundi do Dragon Ball? Eu acho que é, né, mano? Com certeza é A gente não consegue clipar por nada aqui Não consegue sair desse lugar Mas é isso É a Escolinha, mano Muito legalzinho O Goku invadiu na Escolinha do Gohan aqui Bom, agora o Gokuzinho Chegou na nave do Frieza, mano Exatamente O mapa é da nave do Frieza Meu Deus Nossos tipos aqui, velho Sorte que eles não me veem, né? Eu acho que nem sentem nada, né? O puro estado vegetativo Vamos dar uma andada aqui Vamos ver É, ele tá meio bugado aqui, né? Deu um problema aqui na viagem temporal Meio que quebrou algumas partes da nave Mas olha onde a gente consegue chegar aqui, mano Aqui Eu não me lembro exatamente o que é isso É, eu acho que é onde ficavam as esferas E o Frieza, ele roubou as esferas Se aqui tiver quebrado, é Porque eu lembro que o Vegeta Ele chega na nave do Frieza Pega as esferas e joga, né, mano? Pode ser algo assim, velho Vamos viajar entre a nave aqui, ó Uff Uff Olha só, mano O que que é isso? É aquela sala de restauração, né? Que ficava o carinha aqui Uff 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 Aí ele vai recuperando vida e tal Porra, muito legal, né, mano? Tem uns coisinha aqui Bem eletrônico Frieza Elon Musk Ah, bom, mano Vamos vir aqui Dar partida pra outro planeta agora Bora lá Uff Meu Deus, mano Onde eu estou, velho? Não, agora falando sério mesmo Esse mapa aqui O nome dele é Alien Planet E... Nossa, isso é muito diferente Do que eu imaginava Eu não lembro desse mapa Nem em nenhuma cutscene Nenhuma parte do jogo Principalmente Eu não sei o que que é isso Isso aqui tem as mesmas árvores Mais ou menos parecidas, na real Com as árvores dinâmicas Z Uns palitinhos com uma bolinha azul No topo Mas eu não sei que mapa é esse, cara Eu não faço a menor ideia Alien Planet A gente chegou num lugar esquisito aqui, velho Nessa viagem no tema Se vocês souberem, mano Posso sair nos comentários Que eu realmente não tô lembrado Não lembro de ter visto no jogo Nem nada Se vocês puderem comentar aí Eu agradeço Ó, tem vários matinhos aqui Umas florzinhas Tô em choque, mano Eu não sei que mapa é esse De verdade Nossa Mano Esse mapa aqui É tão bugado Que nem parece Que eu tô jogando Dragon Ball Z Que quer demais, né, velho O jogo tá em primeira pessoa Preciso num jogo da Game Jout E olha Quem a gente encontra aqui Mano Eu tô jogando Slender Não é possível O modelo do Mr. Pop Da Buma Que é quando eles iam pegar Essa nave aqui, né Do Kami Pra eles viajarem Pra Namikazei Será que dá pra ver Namikazei aqui? Não, não é óbvio que não, né Cara Que bizarro É um mapa em primeira pessoa Que loucura, velho Dá pra ver aqui dentro? Ah, só tem um espacinho aqui Mano Parece outro jogo Eu tô muito em choque, velho Isso é melhor do que eu imaginava Eu não achei que ia dar tão bom Esse vídeo aqui Mas tem muita coisa Nossa A gente anda muito devagarzinho E não parece ter outra coisa Parece ser só esse canto aqui Que tava a nave, né Que eles foram pegar Muito legal Acho que foi usado só pra uma cutscene E a gente tava controlando a câmera Talvez Que é só uma cutscene mesmo Que vem a Buma pegar a navezinha Eu lembro muito desse episódio, velho Eu gosto Enfim, mano Tamo quase acabando com os mapas aqui Um mais louco que o outro Vamos ver o que nos espera aqui Meu Deus É, eu dei um teleporte Meio complicado Aqui O Gokuzinho não tá dormindo Aqui, ok, gente? Essa daqui é a navezinha da Buma Bem interessantezinho Ela me lembra o Fire Z, mano O Fire Z começa assim Eu só joguei o começo da história Daquele desgraça Ô, mas esse jogo tinha que ter nave, né, mano? Olha que legal, velho O aviãozinho andando Jake, mas por que nave? O personagem já voa O jogo tem carro, mano Carro! Não tem problema nenhum Ter uma nave agora Ia ser muito legal, velho Bom, mas isso aqui é tudo ficção, ok? É, isso aqui é tipo Sei lá, quando fazem filme, né? O bagulho tá parado aqui, né? E só o fundo ali, ó Que tá mexendo É pra fazer uma ilusão de ótica aqui na gente Que a nave tá se mexendo Loucura, hein, mano? Muito bonitinha a nave, by the way Parece muito confortável pra fazer um voo Bom, agora um mapa meio perigoso aqui Porque qualquer movimento brusco A gente pode reviver o Majin Buu, mano Ih, 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 ih É, vou nada Mentira, gente Não dá, ok? É só um ovinho aqui Um ovinho da Páscoa aqui, mano Com um brinde É legalzinho Um mapa meio pequenininho Que é da nave do Babidi E a gente tem outras A gente viaja aqui, ó E aqui a gente tem Ah, não sei se esse daqui é do Pui Pui Eu não me recordo direito Uou Aqui é de outra pessoa também É, pode ser do Daburá Ou do Iacon, né? Uf E a gente tem outro aqui também Que são os três personagens Que eles têm que matar, né? Os guerreiros eles têm que matar Legalzinho Nada demais Não tem nada pra explorar Aqui é só umas alazinhas mesmo É isso Bom Mas a gente acessando um deles A gente vem num planeta Que eu não lembro de quem que é Eu acho que é o planeta do Pui Pui Que é a história que ele fica mais forte Nesse planeta, né? Algo assim Olha que massa, mano O universo ali Meu Deus do céu Que louco, mano Olha esse planetão Mó perto, véi Nossa Que da hora E esse é o planetinha do Pui Pui, mano Mó gigante Nossa, o tamanho desse planeta aqui, véi Meu Deus, mano Dá frio na barriga, véi O tamanho Você tem megalofobia? Eu não tenho Eu só acho muito louco mesmo Nossa Enfim, isso aqui é o planetão do Pui Pui, né, mano? Que foi feito pra Só fazer a luta de 5 minutos Do Vegeta estourando o Pui Pui Enfim, mano É isso pra esse vídeo aqui Ah, eu espero muito que vocês tenham gostado Mostrar esses mapas aqui Que normalmente a gente não pode explorar No Dragon Balls Reckery Eu adorei Eu não esperava que ia ser tão legal assim Explorar eles Sorte que eu fiz, cara Nossa, muito legal Bom, vamos dar o descanso aqui pro Goku Zeno Já foi pras muitos lugares Hoje, né E é isso Nossa, que mapa legal, véi Mostra a intuvisão Mas é muito legal poder explorar nesse jogo De novo, espero que tenham gostado Se cuida aí Desculpa a falta de vídeos É que eu tô realmente cansado, tá? Desculpa de verdade Tô pensando em formas de conseguir postar vídeo todo dia Mas não ficar tão cansado Que os vídeos estão ficando um pouquinho mais editados e tal, né? Tô colocando um pouquinho mais de trabalho neles E tá me afetando bastante, mano Mas eu consigo arranjar um jeito Quem sabe arranjar um editor Arranjar pessoas aí pra gerenciar o canal comigo Aí vocês ficam com o vídeo sempre, hein? Eu acho que logo mais já vai ter isso daí, hein, mano? É isso, mano Tchau, tchau Se cuida aí Lava a mão E é nóis Falou